Agora eu preciso tocar num assunto que tem muita gente que é contra, tem muita gente que é a favor A questão da vaquejada Pra quem é nordestino como eu, como você, sabe que a vaquejada é um esporte muito conhecido lá no Nordeste E que já é tradição Muita gente que protege os animais, que a gente tem as leis em tudo Não vou entrar agora nesse negócio, não gostam da vaquejada Você sabe disso, tem essa consciência O que você acha disso? Inclusive eu já cheguei a postar coisas no meu Instagram de vaquejada E teve gente que não gosta, que veio lá e meteu Os animais são maltratados mesmo? Não, hoje em dia, deixa eu te explicar Depois daquele alvoroço todo que teve, que quiseram derrubar a vaquejada Aquilo ali foi muito bom, porque criou-se regras A vaquejada realmente se maltratava um pouco com os animais naquele tempo lá de trás Mas hoje já não Hoje se tem umas regras, hoje a gente corre Com mais cuidados Com muito mais cuidado Nós temos um veterinário no final da pista Que quando o boi e o cavalo passam, ele tem que examiná-los Se tiver algum maltrato, o dono será punido Entendi Tem uma regra de ter no mínimo 50 centímetros de areia que o boi caiu Ele não se machucar Existe um protetor na cauda dele, para não machucar a cauda dele Mas é verdade que quando entra, se aperta os testículos? Não Parece que no rodeio existe isso No rodeio existe, na vaquejada não existe Na vaquejada não, não existe Na vaquejada é totalmente diferente Não, é totalmente diferente O boi entra lá, você só faz nada Então a gente entrou, você abre a porteira, os competidores saem correndo atrás Porque você também é vaqueiro, né? Sou, sim Você também é vaqueiro Você dá tempo de praticar isso com os shows? Hoje está um pouco horrível Você faz quantos medias de shows? Uma média de show por mês? De 18 a 20, 22 shows 22? Entre 18 e 22 Gente, o mês tem 30, 31 às vezes Descansa como? É, mas está corrido, está bastante corrido E agora no mês de junho teve 35 shows Caramba, você não dorme 35 shows